Estamos de volta ao desapego home, um desapego de luxo que já é referência, tanto em Ribeirão Preto como em toda a região. E pra você que quer desapegar, a Larissa tem um recado super importante, né Lari? Sim, oi gente, tudo bem? Gente, nós estamos voltando às avaliações a partir de janeiro, tá? Então quem quer desapegar, esse é o momento, começar o ano, renovar as energias, gente. Tira tudo que tá parado, vamos fazer essa energia fluir, né? Aqui vocês podem trazer móveis, decoração, vestuário, acessórios, não é necessário agendar, só trazer até a loja que a gente espera vocês. Todo dia tem peça legal, tem roupa diferente. Eu peguei uma sandália hoje, gente, maravilhosa, né Larissa? A Gabi voltou aqui hoje, gente, e ela falou, gente, já renovou a loja inteira, já tem coisa diferente de novo. Sim, nós recebemos produtos diariamente, gente, tem muita reposição. É isso mesmo, a Larissa e toda a equipe te esperam aqui na Desapego Home. Entre e sinta-se em casa, vem!